Oi galera, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Hilario Xavier e voltei para a parte 2 da nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Na aula passada que você acompanhou aqui no Eu Duca, eu abordei as causas do conflito, expliquei para vocês as rivalidades que existiam na Europa e a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e qual a relação dessa morte para o início da Primeira Guerra Mundial. Voltamos agora para abordarmos as fases do conflito e também como que ele terminou, qual foi o saldo final e mais ainda. Fique atento ao final dessa aula, galera, porque aqui eu já vou fazer a conexão com uma outra aula do nosso site, que é a aula de Segunda Guerra Mundial. Sem essa conexão você não vai conseguir entender esses dois eventos tão importantes da história da humanidade. Vem comigo, pessoal, olha aqui. Como a gente pode dividir a Primeira Guerra Mundial? Gente, história militar, cada professor vai dividir o conflito da maneira que ele acha mais fácil, mais didático. Eu gosto de usar uma divisão clássica que você vai achar em qualquer livro didático ou apostila de cursinho, você que vem estudando aí para o Enem e para os vestibulares. Eu divido assim o conflito, gente. De 1914 a 1915 é a chamada Guerra de Movimento. Por quê? De 14 a 15, os países em guerra convocaram as tropas e começaram a deslocar essas tropas no campo de batalha. Então, no ano inicial, a guerra não teve tantos combates profundos, até porque os soldados estavam sendo convocados, exércitos formados e fixados ali nos campos de batalha. Beleza? Bom, de 1915 a 1917, gente, aqui é a fase que deixou a Primeira Guerra Mundial muito famosa, que é as guerras de trincheiras. O que eles faziam? Na Primeira Guerra Mundial, você não tinha ainda aquelas tecnologias famosas de ponta que você só vai ver na Segunda Guerra Mundial. Ah, professor, mas eu li que tinha já tanques de guerra, tinha metralhadora, tinha aviação. Tinha realmente, mas tudo isso em fase embrionária, gente, em fase inicial, né? Os tanques de guerra nessa época eram um carro com as latas soldadas ao redor. E, além disso, a aviação só entrou no final do conflito e os aviões não eram tão seguros ainda e tão rápidos, velozes e eficientes como na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi uma guerra corpo a corpo, uma guerra de baioneta, com soldado ali enroscando em arame farpado, em conflito ali corporal, literalmente. Então, a trincheira, eles cavavam linhas defensivas, geralmente um buraco no chão, dois, três metros de profundidade, colocava lá sacos de areia em cima, assim, na entrada do buraco, assim, em cima, né? Colocava os sacos de areia, passavam o arame farpado ao redor. A ideia era evitar o avanço do exército inimigo dentro do país que você tinha ali a função de defender. Literalmente uma carnificina. Há pouco tempo atrás, o vestibular da FUVEST colocou na Segunda Fase um desenho lá de uma trincheira e pedia para o aluno explicar os principais motivos de morte dentro dessas trincheiras, numa questão dissertativa. E a maioria imaginou, né? Ah, combatendo, morriam ali, fuzilados, em bombardeios. Não. A maior causa de doenças, a maior causa de mortes eram doenças e o povo morrendo de frio dentro desses buracos horríveis. Você imagina, acumulando neve, galera, ali, aquele lugar úmido, os caras com o pé grangrenando, né, ratos andando por ali. A maioria morreu de gripe espanhola. É o maior motivo de morte dentro dessas trincheiras na Primeira Guerra Mundial. E o curioso, né? Em meio à insanidade, eles tentavam manter a civilidade em alguns episódios. Por diversos anos aí dentro da guerra, eles paravam no Natal e sentavam à mesma mesa para comer. Curioso isso, né? Minutos antes, se matando, depois paravam para cear juntos ali. Terminava a ceia, dava 24, 48 horas de cessar fogo e... Pau na máquina de novo. Então, nessas trincheiras, grande parte morreu por conta de doenças. O convívio ali com uma série de insetos, de ratos, etc. e tal, foi o principal fator de morte, muito mais até do que tiroteios e bombardeios. A guerra estagnou, né, ficou ali, fixaram nessas trincheiras e ninguém ia para lado nenhum. A guerra paralisou. Não é à toa que muitos historiadores dizem que existia um equilíbrio de forças, com uma ligeira vantagem para a Alemanha, que tinha conseguido ali avançar em cima da França e de outros países ali rivais. Só que do outro lado tinha a Inglaterra, com a sua poderosa marinha. Então, por isso que a guerra se equilibrava. A infantaria germânica, né, contra a poderosa marinha britânica. E os Estados Unidos nessa? Se mantendo de fora. Até então, o presidente Wilson, Woodron Wilson, era um pacifista, não queria meter os Estados Unidos nesse conflito, né, apesar que ele já vinha vendendo armas para a Inglaterra e para a Intente fazia bastante tempo, mas ele não queria entrar diretamente. Ele chegou até a fazer uma proposta de paz para a Alemanha, de mediar uma proposta de paz, chamada 14 pontos de Wilson. A Alemanha não aceitou, quis insistir no conflito. E o que é pior, em 1917, a Alemanha tinha criado submarinos para tentar equilibrar a guerra marítima com a Inglaterra e, por meio de um submarino de guerra, a Alemanha afundou um barco chamado Lusitânia, cheinho de americanos a bordo. Então, vocês imaginam, né, os americanos até então neutros na guerra, mas com um barco naufragado, cheio de cidadão americano a bordo, seria difícil o Wilson segurar a opinião pública americana, ele mesmo contrariado, não teve saída a não ser declarar guerra à Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Por que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro? Porque a Itália muda de lado em meio ao conflito. Começa do lado da Alemanha, mas depois ela muda de lado e vai para o lado da Intente no transcorrer do conflito. Os Estados Unidos entram em 1917, no mesmo ano que a Rússia sai do conflito. Os americanos adentram após o ataque à Lusitânia, só que a Rússia sai da guerra porque lá no seu território, os comunistas, os bolcheviques, deram início a uma revolução que vai derrubar os cizares da Rússia e vai implantar o comunismo na figura do Lenin lá no território russo. Então eles se retiram da guerra no ano que os americanos entram. Então esse ano final aqui, pessoal, de 1917 a 1918, a terceira fase do conflito é marcada pela entrada norte-americana, a saída dos russos e a derrota da Alemanha. Em novembro de 1918, a Alemanha assina a rendição. Você sabe que os americanos, quando entram numa guerra, não entram para brincar, vem toda a sua logística junto, eles botam um ponto final na guerra. A Alemanha, mesmo não tendo sido invadida um milímetro do seu território, ela assina a rendição esgotada por não ter forças mais para enfrentar forças tão desproporcionais. O Kaiser, que governava a Alemanha, ele renuncia, praticamente foi posto para fora do poder, ele vai para o exílio e é proclamado uma república na Alemanha, no lugar do império do Kaiser Guilherme, que até então governava a Alemanha. A guerra estava terminada em novembro de 1918. Bom, gente, em números, depende do lugar onde você pesquisa, vai mudar um pouquinho aí, mas números aceitos, morreram cerca de 10 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. 22 milhões de feridos gravemente. É a primeira vez que o mundo se viu às voltas com a consequência de uma guerra em esfera global, porque envolveu países de vários continentes. Até o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve barcos afundados pela Alemanha, perdeu um monte de café aí com um barco que foi naufragado por submarinos germânicos. E o Brasil adentrou na guerra também a partir de 1917. Claro, de maneira simbólica. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil ajudou com questões humanitárias, enviou médicos, enfermeiras, com pouquíssimas operações militares lá no esteito de Gibraltar. 10 milhões de mortos, 22 milhões de feridos, uma Europa que saiu arrasada, e isso aqui permitiu a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial no pós-Primeira Guerra. Mas nós vimos que a euforia também levou à Crise 29, assunto que nós temos aqui também no site do Euduca. Bom, galera, a principal consequência é que após a guerra, os países exigiam uma punição para a Alemanha. Os vitoriosos se reuniram em Versalhes, na França. A Alemanha estava presente como ré, no caso. A delegação italiana acabou se revoltando e indo embora, porque não teve as suas reivindicações aceitas. A Itália começou a guerra do lado da Alemanha, mudou de lado e, mesmo assim, não foi atendida as suas reivindicações lá em Versalhes. Por que eu estou destacando isso? Itália e Alemanha especificamente? Para você entender depois a ascensão do nazifascismo, assunto que nós vamos abordar aqui também no site do Euduca. Para a Alemanha, sobrou todas as contas da guerra. Gente, o Tratado de Versalhes dilacerou com a Alemanha. A Alemanha, que entrou na guerra sonhando em aumentar o seu império, terminou sem nada. As colônias da Alemanha foram arrancadas. Ela perdeu de novo a Alsace-Lorena para os franceses. Perdeu parte do território para a Bélgica. Perdeu portos, saídas para o mar, para a Polônia. Perdeu suas minas de carvão e de ferro. A Alemanha foi condenada a pagar pesadas indenizações na casa dos bilhões e bilhões e bilhões. Todo o prejuízo da guerra foi posto na conta da Alemanha. A Alemanha foi proibida de voltar a se anexar com a Áustria. O exército alemão foi completamente desmantelado, as armas confiscadas ou destruídas, e o exército alemão reduzido a 100 mil soldados apenas. E a Alemanha foi proibida permanentemente de voltar a se armar. Então o Tratado de Versalhes teve uma conduta punitiva. Por que eu estou destacando essas punições pesadas? Primeiro porque caiu no vestibular. As punições que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes. Perda territorial, perda de população, perda do exército, indenizações de guerra. Mas essas humilhações que a Alemanha sofreu manteve o nacionalismo aceso e aquela vontade de revanche, de vingança, que um homem, no período entreguerras, que vale de 18 a 39, soube como ninguém explorar essas frustrações. O senhor Adolf Hitler é o homem que vai saber canalizar todas essas frustrações da Alemanha para algo numa dimensão muito maior do que foi na Segunda Guerra Mundial. Quando você fala quais as causas da Segunda Guerra Mundial, a primeira delas, as humilhações que a Alemanha sofreu. em Versalhes. Beleza, pessoal? Faça os exercícios. Um abraço e até a próxima aula.